Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje eu vou mostrar para vocês aqui novidades sobre lavagem nasal. Talvez você não conheça ainda, esse daqui nós vamos abrir juntos. Esse é o Nasoar. O Nasoar, ele é uma garrafinha que vem com essa garrafinha, a gente abre, coloca o soro, tá? Tem vídeo aqui no canal ensinando como usar na prática. Se você não viu esse vídeo ainda, procura aqui no canal, é um dos vídeos mais vistos. Vem com o sachezinho, a gente coloca aqui dentro, coloca a água até o limite, vai virar soro fisiológico, tá? Muita gente já usa, como é que faz? Coloca o soro, pende a cabeça para o lado, abre a boca para não ir líquido para o ouvido, tá? Se ficar de boca fechada, pode voltar líquido no ouvido, pode dar sensação de sufocamento. Então, uma das dicas é abrir a boca. Coloca o frasquinho suavemente e ele vai lavar todas as cavidades nasais e vão sair, vai sair do outro lado. E você pende daqui e faz o outro. Cuidado para não fazer com muita força. Se você apertar isso aqui, vai longe, 5 metros. Então, é suavemente, tá? Isso, e a lavagem nasal é muito feita em crianças. Então, uma novidade é esse nasoar infantil. Já vamos deixar claro que isso não é uma propaganda, nós não recebemos nada da empresa, da indústria farmacêutica para fazer essa demonstração. Isso aqui é só uma demonstração porque o produto é bem legal e a gente quer que vocês façam corretamente. Esse daqui é o infantil, tá? Para facilitar para as mamães que têm bebês muito pequenininhos, né? Então, os dois servem, dá para usar o grandão em criança, mas para os bebezinhos, esse daqui facilita bem, né? Você pende, tá? Uma dica é fazer a lavagem, começar a fazer as lavagens nasais no chuveiro. Muitas mães se referem que melhora, que não tem tanta sensação de sufocamento, porque já tem água caindo no rosto, então a criança não se assusta tanto, tá bom? Gostou desse vídeo? Já conhecia a lavagem nasal de alto fluxo? Tá? Um abraço, fiquem com Deus. Compartilha esse vídeo.